O decreto abrange 111 municípios em 7 regiões de saúde do estado de Santa Catarina. As novas medidas valerão por 14 dias. Fica extremamente proibido a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos e de uso coletivo, como parques, praças e praias. Está suspensa a circulação de veículos de transporte coletivo urbano-municipal e intermunicipal de passageiros. Aulas presenciais seguem suspensas até o dia 7 de setembro em todo o estado e em todas as unidades, níveis e ensino técnico. Reforçando então a todos os catarinenses, que aqueles que podem devem ficar em casa, reforçar as medidas que nós estamos falando aqui desde o início, que devem ser adotadas por todos os estabelecimentos que continuam em funcionamento. lembrar que essas regiões de saúde basicamente englobam todo o litoral, à exceção da região do extremo oeste de Santa Catarina, perdão, do extremo sul de Santa Catarina, e também envolvem o Médio Vale, e a região de Xancherê, que é uma região também reconhecida na área da saúde. Então, são 111 municípios catarinenses abrangidos por essa medida, para que a gente possa conter o agravamento e diminuir o número de óbitos, obviamente, manter o sistema de saúde em funcionamento, proteger as pessoas, mas equilibrando, obviamente, conciliando as atividades essenciais. A decisão foi tomada pelo governo catarinense no dia em que o número de mortos chegou a 59 óbitos confirmados em um único boletim. Na mesma semana, quando a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI passou à margem de 71%. No mapa, as regiões em vermelho estão classificadas como risco gravíssimo para enfrentamento à Covid-19, laranja grave e amarelo alto risco. O município de Xancherê está na região de preocupação e fica bem próximo ao município de São Lourenço do Oeste. Por isso, o prefeito Rafael Calef participou de um encontro e afirma que não alteram as medidas no município. Nós vamos ficar firmes, fortes com as medidas que estão sendo tomadas na atualidade sem nenhuma outra complicação ou restrição mais rígida no sentido de que, por exemplo, nós temos 19 leitos no Hospital da Fundação, aqui em São Lourenço. Nós temos mais na UPA, que nós podemos transferir em hospital de campanha, mais 16 leitos. E para se ter uma ideia, hoje de Covid-19 só tem uma pessoa internada e não temos nenhum paciente em UTI. Então, não é a hora nem o momento de apertar mais as restrições que já existem, não que a gente está afrouxando. As restrições são muito pesadas, desde o distanciamento, das pessoas estarem no comércio, do uso da máscara, enfim, todas as medidas que todos os prefeitos, todos os municípios já tomaram, nós também tomamos aqui. Só que ainda só vamos mudar ela, esse é um critério técnico. Se houver, desculpe, é uma situação aí que vai necessitar, mas sempre pautada na medicina.